Salve galera, quem está falando já saiu do canal do Jornal da Cucurônica. Hoje 10 de fevereiro de 2018, na rodoviária do Tietê, rumo a Santa Bárbara do Oeste. Olha a nave aí, Piracicabana, 17. Tô viu? Tô louco. Já tá falando quarenta. Tô louco. Tô louco. Olha a nave aí, que eu tô indo rumo a Santa Bárbara do Oeste, visto que tá lá o amigo Otávio. Desde já mandar um salve pro Otávio lá, Santa Bárbara, é nóis. E aí, ó. 37 já vai sair. Já são Piracicabana. Tamo junto, é. Americana e a Nova Desce, Piracicabana. Tamo junto. Laço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.